Mas eu não entendo, por que você não é youtuber grande? Por que você faz um kill pra c... Por que eu ia de começar, velho? Eu tenho aqui minhas três horinhas de assim de anão E tem também que o BF, ele tá... Tá muito tempo de pé, velho E não, falando sincero mesmo É porque o número de mudanças, ele foi diminuindo cada vez mais Tipo, as primeiras seasons Todas as seasons vinha com um monte de mapa Arma nova e coisa nova E das últimas seasons pra cá A gente tá tendo cada vez menos novidades, sabe? Então, tipo, é uma sensação de abandonamento, cara Será que essa season daqui umas duas semaninhas, eu acho, né? Vai ser uma nova season? Sim Então, será que vai ter um mapa novo, sei lá, arma nova Vai, vai ter, sim, sim, vai ter Já foi anunciado, vai ter Ainda bem, né? Ainda bem, cara, ainda bem Mas é isso, cara Cara, eu tenho o quê? 300 horas de BF? Esses caras aí tem mais de mil, entendeu? Não tem mais de risco, cara Eles trabalham Acredito que você trabalha Com isso, né? Trabalho com isso Acredito que você sobreviveu Acredite Estão subindo aí, ó Ai, 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 quase Acho que eu consigo Na janela, velho Nossa Terminou o tempo, né? Tipo, em cima Agora, agora Esse mapa tá gostoso Agora eu senti um Um senso aí Pra jogar Tá, vai, toma Mato, velho Tinha que me espalhar o tiro bem na hora, velho Tá, merda Por que que eu tô com perda de pacote, mano? Cara, eu tô começando a postar pra servidor da igreja Porque eu já fiz de... Cara, a última partida não tinha nada Pois é, velho A última partida não tinha nada, velho Essa aqui só porque tá boa de jogar Com perda de pacote vermelho, cara Ficando a tela Por que, velho? O jogo não quer que eu pegue 90 kills, velho Vai cagar no mato Por lá, velho Que que vocês tão fazendo aí, velho? Olha, olha o delay que eu tomei, cara De resposta, quando eu tomei tiro Cara, é internet de 1GB da Oi, velho Ela é uma das melhores da cidade, cara De fibra real Toma 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 O cara entra aqui Quer jogar melhor Quer performar Fazer conteúdo O jogo Enfia esse perda de pacote vermelho na fússia Ah, vai lá Peraí Deixa eu testar pra ver O cara tá Peraí 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 Carro, eu sabia, velho. Deve ter voltado, eu dou a volta. Boinha. Meu Deus, time. Quatro caras não conseguem matar um cara ali, velho? Esse cara deu muito dano. Não, que eu vou falar. Jogando granada! Eu não sei se... Vou clicar. Eu vou montar o que eu consegui. Eu não estou fazendo coisa. Eu não estou fazendo coisa. Eita, velho. Hum? De cara. Tá por fora? Não. Não estou fazendo. Não, eu não estou fazendo. Ah, podia ter matado o Kahn. O cara desapareceu na hora, velho. WTF? Eu achei que o cara tivesse congelado por causa do lag. O que? Tem um cara bem perto, né? E aí, Sibalduro? Boa tarde, velho. Chegou pra ver uma live de um cara que tá com perda de pacote vermelho, velho. Olha um canto superior esquerdo até além dele. Ah, que filha da cara, que motel. Eu sou pro M5 aqui, malroupinho. Partida boa, eu aqui lagado, que não é um animal. Oxi! Que ané de um giga. Tá de chorar. Fecha o torrent. Alvo, avistado! É, 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 eu tenho que pedir. Fechar aqueles torrents ali de novo, às vezes. Engraçado, mano. Pegar, né? Ixi. Estão sorrando recursos pra continuar. Tá bom, que se eu trouxe pra não ver, vai. Eu acho que eu vou ver. Eu tô com uma bruta de prática, mas não tô assim, né? Não, 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 às vezes, achando que a gente é brachada. Cara, eu tô longe do fogo, cara. Olha aqui meu corpo, olha onde é que tá o fogo, velho. Eu também tô sentindo o fogo, wi-fi, mano. O que tá acontecendo? O destino abatido! O alvo tá marcado. Mas eu tô indo through-se, dois. Toma, velho, HS no ar, no meio do Bunny Hop, caralho. Um objetivo foi capturado por forças inimigas. Um objetivo de MCS, né? O cara me acertou tudo pulando, como se é possível. Não, tem onde pra ver ele não é, cara. Puro sapo. Não é, cara. Um pouco de ouro, cara. Acho que tem uma forma de garretinho aqui. Não é um pedaço, cara de Deus, esquisito. Aliados, sem conflito, no objetivo 1, James, 2. Vai carregar. Um setor alfacarim na mão, tem um mil. Onde está esse cara? Tomamos um objetivo. O setor chale é nosso. Cara, eu adoro apertar esse tipo de jogada, velho. Dá uma adrenalina gostosa, velho. Demais, 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 demais. Sai vivo por um triz, dá a volta. Pegar os caras com um Yaku de vida é muito bom. Nossa senhora. Pão de meé, hein? Esse atiro, cara, foi muito bom. Como está de vaga... Cara, por enquanto está lotado, my friends. Mas você achou o primeiro a pedir, velho. Então, a hora que abrir, cola com nós aí, velho. Vaga é tua, badur. Pô, triste, hein? Três tanques. Tem uns troca de olho em bravo 1. Bravo 1, 2. Olha aí, três tanques na nossa frente. Hostil abatido. Ai, cara, explodiu o tanque. Ah, perdeu tudo assim. Beleza. Aí, tem que me dar uma carona? Já gastamos metade dos nossos recursos. Foi com perda de pacote permanente nessa parte de 10. Oxe, oxe, oxe. Existe, existe. Vamos de repente aqui, porra, mosquinha. Tu olha. Vamos atingir, tem que sair. Você tem que ir negativo. Preciso de carona. Alvo identificado. Zoom. Nossas aliadas tomaram o setor bravo. Controlarmos a maior parte do setor. Nós chegamos, Charles 2. Helicóptero! Helicóptero! Tudo bem. Tudo bem. Ele é 2x2, não é o seguinte. Espera aí! Deixa o munição! Nossa, ele tá de volta aí. Tem nada nele! Tem nada nele! Tem nada nele! Levanta, caralho! Porra! Força, as inimigas domina o setor. É. Tem nada nele! 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 Porra! Precisa iracapé! Não! É. Alvo abatido! Tem nada nele! Ai, meu deus, quanto veículo. Pô, cara, o cara me deu hit kill, cara, o sniper lá, mó boa, mó boa não. Quanto veículo, velho. Peraí, esse time não gosta de destruir veículo, é isso. É a única explicação. O cara não tem que cuidar com a veículo, não. Granada! A gente tem uns dois, hein? Não vence. Não! Ai, cara! Meu deus! Tem que ver se eu não faço. E aí, jo? Calma, gente, eu acabei de entrar. Que isso? Ah, se meter o flunk ali, a gente faz uma limpa, velho. Tô tentando. Meu deus, quanto é o cara aqui. O cara me bota lá atrás, que eu vou, maldito. Fazer um flunk para a esquerda. Espera aí, tu lá tá? Não, eu não joguei nada. Ah, mano, é só para arrancar minha armadura, velho. Vou pegar o que eu vou. E aí? O cara vai! O cara vai se derrubar. Eu acho que não, cara. O que é isso? O cara tá uma coisa demais, né? O cara ainda não é gachadinha, atirando contra mim do nosso time, ele continua indo embora, ele achava atirando o cara não conseguiu matar ele. Agora eu tô com perda de pacote. O que é isso? 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 Acaba. Acaba. Não tem nada de saber. Não tem nada de saber. Vamos ali, vem! Recarregando, me dá cobertura. Aliado abatido. Vou dar abrigo da próxima vez! Em cima da montanha. Gravei na pedra. Já mataram. Passei contra a movida. Não tem que montar. Perdendo tudo. Estou com os dedos congelados. Eu amo. Eu amo jogar num lugar frio. Cidade fria do Capito aqui. Ajuda muito. Ajuda muito a jogar com os dedos congelados. Vocês não tem noção. Controle sobre a mira. Tem 30%. Precisão. 20% de Dexterity. É só porque minhas mãos estão congeladas. Eu não sinto meus dedos. Acabou que eu botei uma roupa. Não é para jogar de camiseta não. Na roupa. Esse é a ajuda. Cara, eu não vejo a hora de chegar o verão mano. Falando sério, velho. É muito merda jogar no frio, velho. Pera, eu tenho isso. Pô, mas nesse tempo aqui teve muito calor. Muito mesmo a gente não verão. Às vezes é o contrário né. Inverno é calor e calor é inverno. Basta manter o controle para a gente vencer os russos. Olha. Sim, muito calor é ruim também. Porque daí tu sua pra caralho né. Os dedos. Consegue mirar direito. Mas eu não suo muito, cara. Na mão. E tem essas fitas aqui que tu usa, cara. Também que grudam os dedos né. Então. Eu acho que o calor ele é melhor que o frio de qualquer forma. Porque o frio tu vai fazer o que, velho? Tu tá com os dedos congelados. Nossa. Quase que eu me voo, velho. Mano. Que que esse cara tem, velho? Tinha um pé nele. Ah, levanta. Caralho, porra. Por ser uma vez que eu falo. Eu fuzilo o cara no... O que tu faz, eu nem preciso ver. Deve ser morrido. Objetivo capturado e seguro. Recarregando agora. Ae, cumpriu já o mira. Dale. Desafio fruto. É isso. Nossa, eu senti que joguei mal pra cabeça. Eu já tava feliz achando que eu tinha matado 44. Cara, eu achei que tivesse matado uns 50, 60 nessa partida. Eu não tô nem zoando, velho. Não tô nem zoando. Dale, dale, bro. Agora a próxima arma A91, porque eu vou deixar o pior pro final, que é a DNR. Galera, vou botar uma roupa que meus dedos estão congelados. Eu já voltei.